Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais um vídeo do jogo da massinha aqui no canal, é só mesmo! Só que dessa vez eu não estou sozinho porque eu trouxe comigo o meu grande amiguinho que tá aqui, não é mesmo? Lagartixo! Oi gente, eu sou Lagartixo e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Isso mesmo, sejam bem-vindos, por favor! Então coloque aqui nos comentários, hashtag amigos, já que eu trouxe comigo essa coisa feia aqui! Ai, eu sou feio, tá? Não, você é muito feio sim, eu vou te mostrar para o pessoal, olha como tu é estranho! A tua cara é meio esborrachada, a boca é meia grande, a orelha também, né? O cabelinho! Ah, tudo bem feio, você é lindo, né? Maravilhoso! Ah, obrigada, você é gostosolinho e maravilhoso, eu também te adoro! O bumbum do cabrito! O bumbum do cabrito é a minha mão na tua cara! Mas então já vamos lá! Bom, seguimores da minha vida, nós estamos presos nessa prisão porque fizemos algo muito errado, nós fomos contra a lei e começamos a dirigir bolas gigantes, isso mesmo! E aí a gente veio parar nessa prisão, né? Porque a gente não tem nem cadeira, nem cadeira! Sem nem da quem a gente tá, não faz ideia de quem eu seja, meu nome não é Legatixo mais! Para de ser louco! A gente não tirou a carteira, né, pessoalzinho? Então a gente veio para cá! Então é isso aí, a gente tem que dar um jeito de sair desse lugar assustado! Como é que abre? Como é que abre? Como é que abre? Ah, eu tô com pouco de sono! Ah, mas tu não tá mesmo! Tu não tá com sono mesmo! O bicho tá bem divertido, porque a gente tá acontecendo essas coisas! É, tá bem divertido, porque eu vou dar na tua cara! Como é que tu pode ser tão escroto, Legatixo? Porque assim, eu não entendo como é que tu é tão falso e tão ridículo! Aí, eu apertei, ó! Tu não apertou nada, eu botei a caixa lá e abriu! Ah, é! Então quem veio assim, ele é nossa! Útil! A utilidade, Legatixo! Ai, meu Deus, Legatixo! Agora eu acho que tu vai ser útil pra mim! Ai, meu Deus, já tem muita quebra não ser útil pra tu! Ai, não deu certo! Amigo! Oi! Amigo não, inimigo! Oi! Diz! Ai, poxa! Então não grava mais vídeo com tu! Não, eu tô brincando! Oi, amigo friend! Amigo, você vai chegar não comigo? Claro! Mas não posso mais contigo! Amigo não! Por quê? Tu soltei! Brincadeira, brincadeira! Tá, vamos lá! Agora eu não sei se eu tenho que ir na parte de cima ou na parte de baixo! O que que tu acha? É que assim, eu sem querer, eu já passei! Só que... Tu já passou! Como assim? Falta a chave! Falta uma chave aqui! É a chave do seu coração! Ih, consegui! Quebrei! Ah, não, Legatixo! Cadê tu? Cadê tu, garoto? Não tô te vendo! Eu não sei onde é que eu fui, não! Eu também não sei! Tô aqui, ó! Só nos poderes de Jesus mesmo! Passa rápido aqui, ó! Ah, eu tô levando essa pedra comigo! Minha amiga pedra! Não leva não, senão tu não vai conseguir passar! Eu não vou levar! Ai, meu Deus! Ai! Que susto! Que susto! Como é que tu conseguiu quebrar? Ah, não sei! Foi! Ah, com essa mão pesada que tu tem! Essa mão pesada que tu tem, né? Essa mão grande! Meu Deus! Tchau, amigo! Ah, puxa! Eu passei de tudo e você não me espera! Não fui eu que esperei! Não é questão de esperar! Isso aqui tava andando e eu tive que ir! Eu não tive escolha! Senão tu sabe que eu ia te esperar! Aí, eu tô sim! Você me ama! Amiguxo! Eu voltei lá pro início! Amiguxo! Bem feito! Ninguém mandou burlar o mapa! Pronto! Já pode vir pra cá! Ah, tu fez tudo, minha linda! A linda fez tudo! Pô! Tu vai ter que fazer o seguinte! Aperta a alavanca! Aperta a alavanca! Que alavanca? Você não pode apertar nenhuma alavanca! A alavanca vermelha! Aperta! Espera, garoto! Eu tô achando que eu sou desempregado! Ué, sério! Tu precisa apertar a alavanca! Porque senão não vai! Só aperta pro lado certo, meu bem! É que se tu falar assim, não! Aperta pra direita! Aperta pra esquerda, tudo bem! Isso! Só aperta! Aí! Ai, Jesus! Beijos! Obrigado! Beijos! E eu! E eu, garoto! Aí é outro quinhentos! Outro quinhentos! Outro quinhentos! Vou dar na sua cara! Abre essa porta! Abre essa porta! Abre essa porta, garoto! Mas é que não depende de mim! Tu sabe que não depende! Tem que burlar um pouquinho o jogo! O problema é que tu não sabe nem escalar! Como é que tu vai burlar o jogo? O que que tu disse? Que tu não sabe nem escalar! Tu sabe escalar! Aprendi contigo, amor! É! Pois eu tô percebendo mesmo! Que tu aprendeu que foi uma beleza! Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Parando contigo, me conheci! É! Porque tu fica todo nervoso quando fala comigo! Ai, que doce! Ai, que doce! Tá cantando? Hein? Oh! Legal! Amigo! Oi! Miguxo! Oi! Por que que tu não fala mais com meu amigo como tu falava antes? Eu falo oi! Te adoro amigo! Mas que amigo! Não tem um chão assim, meu amor! Nunca falei assim! Eu me lembro! Tu deve ter sonhado! Que é teu sonho que eu falo assim contigo! Mas é que eu já sou compromissado! Ai, não! Eu vou mexer um pouquinho no meu usar! Não! Basta isso! Não! Não vai mexer no meu navio! Pois eu vou falar pro pessoal! Fala direito! Eu vou falar pro pessoal! Eu me satisfazer! Eu já vou dizer que eu vou contar pro pessoal uma coisa tua! Pode contar, meu amor! Eu vou contar uma coisa tua! Pois eu vou contar uma tua que é perigosa! Eu vou contar uma coisa perigosa, hein! Seu nome dele é G... Geraldo! Geraldo Mendes! Geraldo Mendes é o pai dele, gente! Ai meu Deus! Lúcia! Ai ai ai! Seu louco! É o daddy dele, gente Isso aí só abre a boca pra falar besteira Sabe o que é daddy? É minha, papai Sim, daddy É um doce daddy Ai, eu tô chegando no final, tu já pode vindo Mexe o esqueleto aí, pode ir saindo desse zap-vup Eu não tô usando zap-vup não, garoto Tá assim, tá no zap-vup Você vai ver o zap-vup que eu vou dar na tua cara? Não, cheguei, agora me ajuda a trabalhar, vamos lá, trabalhando Eu já tenho uma missão aqui pra ti Não, peraí, que agora eu tô passando Ó, então não vou te esperar, já vou dizendo, não vou esperar ninguém Ó, já caiu a madeira Eu sempre te esperei Eu vou botar na banca? Eu sempre te espero Sempre Ah, conta outra, garoto Ai meu Deus, esqueci que tinha um machado aqui O meu pai amado, agora eu tô grudado nele Gente burra é complicado, né? Exatamente, você é um exemplo de gente burra Ai meu Deus Ai, morri Amigo, tu sei... Amigo, tu fez errado O quê? É assim, eu vou te mostrar Não, tu olhou pro espelho e achou que era eu O quê? Eu quero até o fim do meu peso Teu peso, nada, porque eu já passei... Eu já passei isso assim, ó, antes de ti Ai! Ai do céu Que isso? Te dou parabéns quando para a bunda Que isso, garoto? Tu também não sabe passar... Ai meu Deus, gente Não, amiga, aqui não tá mais pra mim Como assim? Não entendi Não tô entendendo Sinal tá perdendo Ai, calma Pois entende, eu gosto assim Não, mas é sério, tava travando mesmo É porque tu tem uma internet meio ruim O quê? O quê? A gente passou o level? Amigo, aqui do nada saiu aqui, né? A gente passou É porque eu acho que tu foi arremessado longe Lá pro outro lado E daí tu passou Tu acredita? Parabéns, Lagartixo Obrigada, amigo Bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui A gente passou, ó Obrigado por jogar esse mapa Obrigado, sério, gente Vocês foram demais E essenciais pra gente passar esse mapa Que deu trabalho Obrigada, gente Obrigado a todos, tá? Então deixa o like O gostei Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E não se esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Principalmente no Instagram Então esmaga o botão de like Se inscreva E é isso aí Beijinhos e tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON